Estamos de volta e agora a gente vai para aquele quadro comer bem, se alimentar bem, de forma saudável. Isso mesmo. E aqui a gente já está até com o liquidificador rosa. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Mar. Muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Está tudo colorido aí, né? Está tudo colorido, tudo nos tons de rosa, nosso liquidificador, nossas frutas. Hoje vai ser o quê? Uma vitamina? É um esmoltezinho, uma vitamina, né? É rica em antocianina, que são pigmentos que dão a cor vermelha e de vermelho a roxo, né? Para as frutas. Elas ajudam a gente a inibir a formação das células cancerígenas, principalmente do câncer de mama. Olha só. Então, hoje eu trouxe tudo para... O programa de hoje. Exatamente. Então, passa os ingredientes. Vamos lá. Para o pessoal anotar. São duas xícaras de leite de coco, duas xícaras de chá de leite de coco, suco de um limão, duas colheres de chá de gengibre enralado, uma banana congelada e as frutas vermelhas congeladas. Aqui eu estou usando o morango, a framboesa e a amora, 20 gramas de whey protein. Hum, vai ficar uma delícia, né? Fica delicioso, Mar. E não precisa colocar nenhum tipo de adoçante? Nada. As frutas e a banana já são o suficiente para adoçar. Já eu falei, então vamos lá. Vamos lá? Agora é só bater, então. É, aí a gente vai colocar os primeiros líquidos, né? É uma porção para uma pessoa, toda essa quantidade? Para uma pessoa. Dá uma porção generosa. Generosa. Eu falo que é uma bomba de nutrientes. Olha só. Aqui eu usei o leite de coco em pó. Então hoje a gente já encontra no mercado para comprar o leite de coco em pó. E aí você dilui em água. Na água, em água. Isso, salva em água e... Não é aquele leite de coco vidrinho, não é esse para usar, então? Não, não é. É o de para-beber mesmo, tá? Aqui eu vou decorar, Má, para ficar bonitinho, que são amêndoas laminadas. Prontinho o nosso esmolte. Lindo ele tá, né? É uma mistura de sabor, Má. Vamos ver se você vai aprovar. Gente, olha só que coisa mais linda. E ficou um tom bem bonito de rosa, né? Ficou. Para combinar com o tema de hoje. Bom, para eu provar, eu vou tirar o morango. Vamos ver. Senão o morango pode cair aqui, né? Vamos ver o gostinho. É uma combinação de sabor, Má. Você vai sentir um pouquinho do gengibre, um pouquinho do limão, um pouquinho das frutas vermelhas. Delicioso, gente. Faça aí na sua casa, que é tudo de bom. Miga, linda. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu te agradeço. E lembrando, gente, sempre alimentação saudável, prática de atividade física, hábitos saudáveis. Essa é a maior prevenção. Olha que delícia isso aqui. Para o câncer de mão. Então, então... Obrigada. Obrigada.